Nasci nos braços de Cristo Tu é Jesus, comigo ele está presente Na batalha estou firme, sou um guerreiro valente Já prometi pro inimigo um banho de água quente Quem quiser falar de mim, apontar o meu passado Não esquento a cabeça, não dou bola pro errado Pode falar, eu não ligo, eu já estou transformado No poder da oração, todo mal tá derrotado Eu era um desordeiro quando seguia o mundo Eu vivia na mentira, fui o maior vagabundo Eu batia e apanhava, brigava em um segundo Nas ondas do mar da vida, eu nadava para o fundo No jogo e na bebida, eu era bem viciado Eu usava na cintura um revólver carregado Perto da delegacia, briguei com o delegado Mas tive que me esconder no mato escuro e bem fechado Nos lugares que eu entrava já ouvi alguém dizer Se ele arrancar do trinta, nós já temos que correr Pois eu não valia nada, agora posso entender No caminho que eu andava, fiz muita gente sofrer Hoje estou convertido, estou junto de um povo Um povo que serve a Deus, que é nascido de novo Tudo que peço a Jesus, ele me manda em cobro Meu passado está morto, eis que tudo se fez novo Convidaram pra pregar, num congresso um irmão Ele aceitou o convite com grande satisfação Mas onde ele congregava, só fazia a lição Mas era servo de Deus, e vivia em oração Agora ele pedia a Jesus sabedoria Como foi com Salomão Entre ele e Salomão, foi feito a comparação Salomão Deus escondeu, pra guiar uma nação Mas Jesus chamou a ele, pra falar da salvação No campo ele saia, cumprir a sua missão No trabalho que fazia, só pra ser ele sentia Tinha fé de Abraão E já chegando na festa, conforme tinha marcado Sabendo que o povo espera, um pregador afamado Mas ele tinha certeza, que Deus estava do seu lado Tranquilo ele esperava, de ser ele apresentado Vai cair fogo da glória, ao chegar a minha hora De entregar o recado O pastor dono da festa, agora lhe apresentou Igreja a este irmão, hoje é o nosso pregador Pra fazer este trabalho, foi ele que Deus mandou Se a igreja estiver contente, glorifiquem ao Senhor Pois chegou a sua hora, ele vai falar agora O que Deus já lhe mostrou Para aquela multidão, com paciência falava Quem conhecia o irmão, admirado ficava Todos prestava atenção, na mensagem que pregava Com o dom de revelação, milagres Deus operava Foi um trabalho aprovado, veja só o resultado Jesus salvou muitas almas Tem dois caminhos, que são eternos Vou falar dos dois, é assunto sério Quem quiser ouvir, preste atenção O caminho estreito vai para o céu O caminho largo pra perdição É Jesus aqui, é Jesus ali No caminho dele, não vou sair Vou perseverar até o fim Estou convidado, quero partir Habitar pra sempre lá no porfim O do Univoz, também já falou Sobre os dois caminhos, a dupla cantou 50% é que vai subir Junto com Jesus, habitar pra sempre lá no porfim Estarão no canto, dois a trabalhar Um será levado, outro vai ficar Estarão no leito, dormindo em seu lar Um será levado, outro deixado Pode conferir que na Bíblia está Estarão no canto, dois a trabalhar Um será levado, um será levado Estarão no leito, dormindo em seu lar Um será levado, outro deixado Pode conferir que na Bíblia está É Jesus aqui, é Jesus ali É Jesus ali, no caminho dele Não vou sair, vou perseverar Até o fim, estou convidado Quero partir, habitar pra sempre lá no porfim 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 Tchau, tchau, tchau Viajando por este Brasil, quantos crentes eu já conheci Já cantei em várias igrejas, e eu quero cantar hoje aqui Com prazer eu louvo a Jesus, seu poder já começo a sentir Com certeza aqui neste culto, sobre a igreja o fogo vai cair Nos lugares que eu já passei, eu muito ensinei, mas também aprendi Foi ouvindo a palavra de Deus, que aceitei Jesus e me converti É assim que eu vivo cantando É Jesus onde sou convidado, eu não canto para fazer fama Mas meus versos são bem ensaiados Gosto muito do toque da viola, que replica um som declarado É tão bom cantar aqueles hinos, que recordam os tempos passados Se alguém estiver me ouvindo, vai de coração meu abraço apertado Sou um simples irmão cantador, que Jesus tirou do mundo de pecado Estes versos vou falar de Deus, que criou este mundo tão grande Fez o sol, a lua e as estrelas, fez o céu, a terra e o homem Fez os mares e também os rios, fez os peixes que a gente come Fez as plantas e também as aves, alimentos para a nossa fome Deus criou também os animais, fez o barro um boneco e assim fez o homem E também ele teve seu filho, chamado Jesus e é santo seu nome A Muitos Tempos Atrás Quando soube da notícia que Jesus Cristo nascia Ele ficou furioso, começou a covardia Mando matar as crianças que neste ano nascia Quando conto esta história, o meu corpo se arrepia Ao saber que muita gente foi morta na tirania Até o próprio Jesus com seus pais se escondia Por ser o filho de Deus, tudo isto ele sofria Não levando muito tempo, Judas também o traia Depois dele ser traído, também preso ele ia Nas mãos daqueles soldados que faziam sobraria Levado até no Calvário e na cruz ele morria Para pagar os pecados que a ele não pertencia Ninguém pôde fazer nada, nem mesmo sua mãe Maria Antes de subir aos céus, aos discípulos aparecia Não vou deixar vocês órfãos, é assim que ele dizia Eu vou preparar morada e voltarei aqui um dia Para levar minha igreja foi palavra do Messias Creiam nisso, meus irmãos, pois Jesus nunca mentia E a minha igreja foi palavra do Messias Tem um grupo de irmãs que andam nesta jornada É a coluna da igreja, que está firme na parada É uma rocha inabalável que sempre foi respeitada Juntas vem aqui no templo pedir adeus pelas almas Vive sempre em união este círculo de oração E é por isso que Deus salva Cada irmã deste grupo é grande em seu coração Se alguém está caindo, elas estendem as mãos Lembrando de quem precisa, elas repartem o pão Pelas frias madrugadas busca Deus em oração Pra que guarde o presidente e os governos que estão Dirigindo este país e o destino da nação A oração das irmãs é uma força tão potente Que rodeia este universo por todos os continentes Onde este grupo vai, Jesus está bem presente Visitam os hospitais e oram pelos doentes A enfermidade sara e o enfermo sai contente É o poder da oração e da fé que elas sentem Este grupo de irmãs que aqui foi bem formado Que promove lindas festas Trabalhos bem preparados Trabalhamos pra Jesus e entregamos seu recado Levando a sua palavra conforme ele tem falado Através desses louvores que ele já tem nos dado Através desses louvores que ele já tem nos dado Através dos louvores que ele já tem nos dado Jesus, eu estou aqui orando Contigo eu estou falando Porque preciso de ti Jesus, eu me sinto tão sozinho Guarda-me em teus caminhos Me dê forças pra seguir Jesus, um dia tu me chamou Transformou a minha vida No seu sangue me lavou Jesus, em tudo eu fui errado Eu falhei contra ti e sou culpado Mas te implorando de joelho aqui estou Só Jesus, é só Jesus a quem posso recorrer Distante dele já não posso mais viver Pertinho dele pra sempre eu quero ficar Só Jesus, é só Jesus o grande amigo fiel Ele é o caminho que nos leva para o céu E sei que em breve Com ele eu irei morar Só Jesus, é só Jesus o grande amigo fiel Só Jesus a quem posso recorrer Distante dele já não posso mais viver Pertinho dele pra sempre eu quero ficar Só Jesus, é só Jesus o grande amigo fiel Ele é o caminho que nos leva para o céu E sei que em breve com ele eu irei morar Só Jesus, é só Jesus o grande amigo fiel Ele é o caminho que nos leva para o céu E sei que em breve com ele eu irei morar A oração o crente bota pra quebrar A gente põe o inimigo pra correr O crente joga fogo na bicharada Sapeca o que estraga o fruto que vai colher A bicharada está voando por aí Tá arrumando um lugarzinho pra ficar Cuidado irmão com a porta do coração Feche bem na oração pros bichinhos não entrar Cuidado irmão com a porta do coração Feche bem na oração pros bichinhos não entrar Se a bicharada se apossar do coração Vai ser difícil de expulsar o pavão É que o danado deixou o crente diferente O orgulho invade a mente Ele pensa que é o grandão Pois a fraqueza é um inseto de obstáculo Cuidado irmão, este bicho é um fracasso E se deixar ele entrar no coração Vive que nem angolista que diz tô fraco, tô fraco A vaidade é uma grande tentação Pois esta fraga acaba com a unção O crente pensa em mudar sua postura Quando anda pelas ruas só quer chamar a atenção O coração que tem a porta bem fechada Sei que ali os bichos não conseguem nada É que esse crente tem a vida iluminada Seu coração é uma casa que Jesus fez a morada É que esse crente tem a vida iluminada Seu coração é uma casa que Jesus fez a morada É que esse crente tem a vida iluminada Seu coração é uma casa que Jesus fez a morada Só em Jesus eu encontrei a salvação para a minha vida Só em Jesus eu encontrei a salvação para a minha vida Pois era mesmo um dedo sem saída Mas de repente eu acordei E percebi que estava errado Então a Cristo eu me entreguei Abandonando o caminho largo Estou seguindo os passos de Cristo E Ele eu sigo com prazer Sei que sou um dos escolhidos Quando nas nuvens Ele aparecer Tudo indica que Jesus já vem Tudo indica que Jesus já vem Estão se cumprindo Quero ouvir o som da trombeta E a igreja daqui partindo Vão se encontrar com Cristo nas nuvens E para o céu com os anjos subindo E eternamente habitarão na glória Juntos com Deus num país tão lindo Todos os salvos cantarão em coro Desfilarão nas ruas de ouro Desfrutarão do grande tesouro Se arão a mesa ao lado do cordeiro Estou seguindo os passos de Cristo E Ele eu sigo com prazer Sei que sou um dos escolhidos Quando nas nuvens Ele aparecer Já quebrei a cara No mar desta vida meu barco vagava Sobre ondas bravas seguia sem rumo Nem ao oceano ali eu estava Jamais esperava que alguém me encontrar E as profundezas me apavoravam E dentro do barco sozinho eu estava E a qualquer momento podia afundar A força do vento sobrava tão forte Me causando medo me pus a chorar E no desespero clamei por socorro Que alguém ali fosse me buscar E na tempestade tinha vindo um anjo em minha direção Me trazendo forças, me estendendo as mãos Acalmando as ondas bravas do mar Pois era Jesus que estava ali Andando por cima das águas do mar Ele apareceu e disse Meu filho eu estou aqui E vim te ajudar Ouvi seu clamor Contemplei as lágrimas da sua aflição Avistei seu barco na imensidão Não temas meu filho Hoje eu vim te salvar Meu filho não temas Eu sou o senhor teu Deus Eu te ajudo Eu te esforço E te sustento Tu és meu Eu te amo A força do vento Soprava tão forte Me causando medo Me pus a chorar E no desespero Clamei por socorro Que alguém ali fosse me buscar E na tempestade Vinha vindo um anjo em minha direção Me trazendo forças Me estendendo as mãos E acalmando as ondas bravas do mar Pois era Jesus que estava ali Andando por cima das águas do mar Ele apareceu e disse Meu filho eu estou aqui E vim te ajudar Ouvi seu clamor Contemplei as lágrimas da sua aflição Avistei seu barco na imensidão Não temas meu filho Hoje eu vim te salvar Junto com meu companheiro Num lugar fomos cantar Foi lá pras bandas do norte No sertão do Ceará Contando o que a gente viu Não dá pra imaginar Quando lá fomos chegando Fomos encontrando gente Vendo no rosto o pranto Quantas tristezas elas sente De fome e sede No norte Vai morrendo e se nos sente Tem gente que tem de tudo Mas a Deus não agradece Reclama muito da vida Pois ainda não conhece Como vai nossos irmãos Sofrendo lá no nordeste Mas quando ir lá no norte Vão parar de reclamar Vão ver com seus próprios olhos Muitas mãezinhas chorar Ouvindo o filho pedir Sem ter nada pra lidar No nordeste não tem água Está secando a nascente O clima é de calor É só verão muito quente A invernada não tem pasto O gado morre doente Aonde corria a água Hoje levanta a poeira A floresta que era verde Secou o pé de figueira As lavouras que existiam Se foram com a sequeira Vamos nós se reunir Vamos estender as mãos A nossa mesa A nossa mesa é farda E bem sortida de pão Enquanto o pranto molha O prato do nosso irmão Eles não querem dinheiro Nem passagem de avião Eles não querem medalha Nem taça de campeão Só querem água e comida Pra viver lá no sertão O prato do nosso irmão 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 Obrigado.